Hoje em dia tinha um hotel, eu vou fazer uma coisa novo, é, tem quem era esse, cinco sócios, cinco colegas, acho que é ideal, não era o nome, era alguma coisa assim, é, porque às vezes chegam umas, é, tipo uns convites, algumas coisas assim, para a empresa, então eles eram TI, né, ainda são TI, aí eu, um dia, não, eu não queria morrer, beleza, o quarto dele era aqui, ah, eu quero morar no sol, eu não quero morar lá em cima,